Azul é plural, Azul é digital. Azul é plural, Azul é digital. Oi pessoal, boa noite. Sábado 18 de maio estamos no ar com o resumo de tudo o que foi notícia em Nova Friburgo ao longo desta semana. Isso você confere agora aqui na tela da Azul. E vamos começar falando sobre dengue. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Friburgo divulgou um boletim com os dados atualizados. Vamos conferir aí na tela. Até o momento são 3.588 casos notificados, 1.744 casos positivos, 1.844 casos negativos e 12 óbitos. E aí vale sempre lembrar aquela receita de bolo, né? Não vamos deixar a água parada não, gente. É muito importante. A gente não pode perder essa batalha aí para um mosquitinho de nada, né? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Ministério Público. A equipe, um laudo aliás, um laudo produzido pelo Grupo de Apoio Técnico especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro, identificou uma série de irregularidades no Hospital Municipal Raul Sertã. E agora, a Prefeitura precisa dar explicações sobre tudo o que foi constatado até o dia 24 desse mês. Vamos conferir. O Hospital Municipal Raul Sertã foi alvo de uma vistoria, no dia 17 de abril, do Grupo de Apoio Técnico especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro, o GAT. Através dela, foram identificadas várias irregularidades na unidade de saúde. Entre elas estiveram falta de liberação das instalações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e pela Brigada contra Incêndios. Falta de informações sobre uma comissão específica para gerir e acompanhar o uso do orçamento destinado às obras de revitalização da unidade. Infiltrações nas paredes, mobiliários precários, falta de água potável e de climatizadores, falta de locais para acomodar os pacientes na espera de atendimento, falta de espaçamento entre os leitos e acomodações para acompanhantes, além de itens zerados no estoque da farmácia, por exemplo. Ainda de acordo com o laudo, o Hospital Raul Sertã não tem um plano diretor de curto e médio prazo, que permita o planejamento adequado com o estabelecimento de metas e prazos e representação nos documentos requeridos pelo Ministério da Saúde. O MPRJ orienta ainda que seja revisto o modelo de gerência, focado no fortalecimento de processos internos de trabalho e no cumprimento de normas vigentes, incluindo a criação e a valorização das comissões hospitalares. Alguns exemplos são as comissões de infecção hospitalar, revisão de prontuário, óbitos, ética e núcleo de segurança do paciente. Além do mais, foi proposta a urgente atualização dos certificados de responsabilidade técnica perante os conselhos de classe. Diante disso, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo expediu um ofício ao município, no dia de ontem, para que seja feita uma manifestação sobre as observações, ressalvas, proposições e questionamentos apontados no laudo produzido pelo GAT. Bom, é isso. E nós aqui da TV Zoom também aguardamos essas respostas, né? Bom, e vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já, já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmeni Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Música Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem para Maricá. Vem! Voltamos e no segundo bloco falando sobre o aniversário de Nova Friburgo. Nesta quinta-feira, a cidade comemorou aí os nossos 206 anos e teve o tradicional desfile cívico, que a nossa reportagem esteve lá para conferir. Vamos dar uma olhada. Os marinheiros do Sanatório Naval se posicionaram com os músicos da Campesina Friburguense por volta das oito horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal. Logo depois, as bandeiras de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil foram hasteadas, respectivamente, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Max Bill, pelo capitão de fragata, Henrique Van Berg, e pelo prefeito Johnny Maicon. Na sequência, o prefeito revistou as tropas. Já nesse momento, havia muitas pessoas concentradas. Uma delas era o seu Newton, que considera a parte militar a mais bonita do desfile. Eu acho que a parte mais legal do desfile é essa. Então, acho que todo mundo deveria prestigiar o aniversário da cidade e vir ver a força militar, que é muito bonita. Eu venho sempre. As autoridades, então, se dirigiram ao palanque oficial, e a autorização para o início do desfile se deu às 8h50 da manhã. Tem momentos de fortes emoções, como a gente pode dizer, na família friburguense, aqui na rua, nessa manhã de feriado. Vocês podiam estar acordando um pouco mais tarde, descansando, mas o sentimento de pertencimento é latente, o amor para o Nova Friburgo é vibrante. Então, por isso que as pessoas estão aqui curtindo esse momento pra lá de especial. Para a gente comemorar, celebrar a expressão dessa gratidão a Deus por tudo aquilo que o Nova Friburgo representa na sua rica história, por tudo aquilo que alcançou e conquistou até aqui. Para o presidente da Câmara, a participação popular é essencial, tanto na política quanto em datas comemorativas da cidade. Essa possibilidade é importantíssima. Antes do evento aqui, eu estava andando pela luz. Em 1870, a presença da campesina tem sido constante e interrumpta nos acontecimentos mais significativos da vida e história de Nova Friburgo, com o Estado para apresentações memoráveis nos concertos da dependência de Natal e edições anteriores. O início da cerimônia contemplou o desfile das Forças Armadas, como tiro de guerra, sanatório naval, corpo de bombeiros e polícia militar. A banda sinfônica Euterpe Friburguense fez parte dessa etapa e o Ketterson, trompetista, foi um dos que chegou bem cedo. É uma representatividade muito grande, né? Sobretudo com uma instituição desse tamanho, né? A primeira instituição, a primeira expressão cultural, né? Patrimônio 001 de Nova Friburgo. Além disso, houve espaço para os projetos sociais. Neste momento da Estrela Avenida, o projeto de solução foi criado em 2006 pelo coronel confirmado da Polícia Militar, Carlos Eduardo, Espanha. Ele oferece aulas de artes sociais para crianças na parte de 16 anos de idade, comentando o esporte e a cidadania. Além disso, uma das marcas de criatura é a ponta da Código Reservamento e seu atendido. É importante a gente incentivar a questão do aproveitamento escolar, a gente faz isso lá. Obviamente, aquelas crianças que não têm um bom aproveitamento, a gente vai encaminhando, vai tentando apoiar, né? E o projeto vem funcionando assim já há 18 anos, mas vamos fazer esse ano. Então, motivo de orgulho, principalmente na data do aniversário da cidade, a gente está participando já ao longo desses anos. Pouco depois, veio a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, uma mudança em relação ao que tinha sido programado inicialmente. Nós fizemos essa pequena alteração depois de uma reunião onde tivemos a presença de algumas responsáveis, né? para algumas entidades e decidimos passar na frente a Secretaria de Agricultura, entendendo que eles vão vir com carro, trator, isso poderia acarretar algum perigo para as crianças. Então, a gente vai começar com a agricultura, mas está tudo dentro planejado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Na concentração, o secretário de Agricultura detalhou um pouco do que a pasta ia apresentar na comemoração. A gente já tem promovido reuniões há mais de três meses atrás já para organizar esse belíssimo desfile e trazendo aí a divulgação da área rural, a força da nossa agricultura, além do trator sertanejo, né? O ano passado foi o caminhão sertanejo e esse ano vai ser o trator sertanejo. Trazendo o pessoal aí, trazendo uma música bem bacana para alegrar o coração do nosso feiburguense e levar essa imagem aí para todo o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, né? O subsecretário lembrou o potencial agrícola do município. E a gente vendo essa movimentação, a gente fica mais entusiasmado para apresentar a agricultura, principalmente a familiar, né? De Nova Fibur, que representa quase 80% da nossa agricultura aqui em Nova Fibur. Em um dos caminhões, havia uma mensagem de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente também vai ser solidário com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então a gente vai estar aí homenageando, deixando as nossas solidariedades. Então a gente fica muito feliz, né? Durante o desfile, no trator sertanejo, foi cantada a música Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. A Secretaria de Educação, em seu momento na Avenida, contou com a participação da secretária Caroline Klein, de funcionários de 10 escolas municipais, além de grêmios estudantis e conselhos de professores. A educação de jovens e adultos. A EJA esbanjava alegria. O seu Arlindo se orgulha de estar caminhando com os estudos e sente prazer em desfilar. Também passaram pela Avenida várias associações de veículos motorizados, bem como instituições filantrópicas, a exemplo da AFAP, a APAI e a Casa Madre Roseli. Ao lado do palanque de som, houve um protesto que reivindicava mais atenção do poder público a algumas áreas. E quem acompanha o desfile há muito tempo não abre mão do momento. Já vinha quando eu era pequeno. Estou achando uma coisa muito linda, maravilhosa. À frente, seu presidente, Alex Alfaia. Comemoração bonita de se ver, né, gente? Bom, e a gente vai para mais um intervalo. Não saia daí, não. Eu te aguardo. Já, já. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Voltamos e neste terceiro bloco a gente vai falar sobre sinais de trânsito. No mês passado a gente falou aqui na Zoom que os sinais de trânsito de Nova Friburgo estariam recebendo câmeras de segurança. E a previsão era que elas fossem instaladas até abril. Bom, e agora a gente vai mostrar que nesta semana a localização desses sinais de trânsito com essas câmeras foi, enfim, divulgada. Se liga só pra não tomar uma multa gravíssima. Fica ligado. Esta marca de chão cortado leva consigo a seguinte certeza. Estamos em um semáforo que vai multar o motorista se ele avançar à luz vermelha. Em meados de março houve uma nova etapa de instalação deles, que começaram lá em 2019 e por um tempo pegaram os motoristas de surpresa. Dessa vez, o investimento foi de aproximadamente R$ 700 mil. A previsão dada era de que os semáforos seriam configurados e passariam a ter a chamada Onda Verde em abril. Nesta semana, foram divulgados os 21 locais do município onde eles passam a ser realidade. Avenida Conte Bittencourt com Rua Augusto Cardoso. Avenida Galdino do Vale Filho com Ponte Branca. Avenida Conte Bittencourt com Rua Francisco Miele. Avenida Santos Dumont com Rua Francisco Miele. Rua José Ruiz Boleia com Rua 7 de Setembro. Avenida Rui Barbosa com Rua Aristão Pinto. Avenida Rui Barbosa com Rua Henrique Zamit. Avenida Conselheiro Júlio Zarp com Alameda Joseph Walter Vogt. Via Expressa com Rua Maria D'Angelo Magliano. Avenida Governador Roberto Silveira com Travessa Silva Costa, sentido centro. Avenida Roberto Silveira com Travessa Silva Costa, sentido conselheiro. Alameda Barão de Nova Friburgo com Alameda Joseph Walter Vogt. Avenida Euterpe Friburguense com Rua Padre Luiz Yabar. Praça Marcílio Dias com Rua Comandante Ribeiro de Barros. Avenida Governador Roberto Silveira com Rua Joaquim de Macedo Soares. Via Expressa Centro. Via Expressa Alameda Barão de Nova Friburgo. Alameda Barão de Nova Friburgo e Via Expressa. Avenida Conselheiro Júlio Zarp, sentido centro. Praça Primeiro de Maio e Rua Maria D'Angelo Magliano. E Avenida Júlio Antônio Turler com Rua Presidente Vargas, sentido centro. De acordo com o secretário, isso não era um fomento à chamada indústria da multa. E você, motorista, tem que ficar atento. Avançar o semáforo vermelho é uma infração de trânsito gravíssima, na qual o motorista leva sete pontos na carteira e precisa pagar uma multa de R$ 293,47. Além disso, se o condutor estiver no primeiro ano de habilitação, com a chamada permissão para dirigir a PPD, ela será caçada e todo o dinheiro investido para tirar a tão sonhada carteira de motorista será perdido. Bom, é aquele negócio, né? Mexeu no bolso, mexeu, trouxe um grande problema, né? Então, se você é motorista, passa por esses locais aí que a gente acabou de mostrar, fica ligado, né? Nunca é demais, né? Atenção nunca é demais. Agora, vamos à previsão do tempo. Vamos saber como é que fica o tempo aqui em Nova Friburgo neste fim de semana? Bom, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. A mínima é de 14 graus e a máxima de 25 graus. Coisa boa, não chove, gente. E para o domingo, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima de 25 graus. Dá para aproveitar bastante aí o fim de semana, aqui nas nossas cachoeiras de Nova Friburgo, também nas piscinas, enfim, dá para aproveitar bastante. Bom, é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Na segunda-feira, o nosso amigo Fernando Moraes estará de volta, trazendo tudo que é notícia de mais importante aqui de Nova Friburgo para você. Nós te aguardamos. Até mais.